Em algum ato, uma abandonação, né? E aí a gente tem que ter cuidado com isso, principalmente nós, né? Aí há uma orientação, principalmente do comunicador que fala, né? E aí, espera, espera de secreção, de saliva, né? E aí pode ser a ideia. Eu acho que a gente está com um grupo de comunicação de periferia. Nosso papel, a gente trabalha sempre no extremo, né? Aí, da parte central da cidade. Então, como é que você está vendo essa situação, Edu? Você que está acompanhando, você que é morador do outro lado da fonte, como eu, né? O nosso amigo aqui, Luciano Mota, o Alvo Leves. Como é que você está vendo? Como é que você tem notado aí a percepção da população, a realidade desse problema? Olha, tio, a gente está na terceira semana, tanto aqui, com 40 anos, né? Então, eu vejo da seguinte forma. As pessoas, de um certo modo, são realmente saturadas do que tem cara. Além de você ficar realizado, começando a sair, o que eu estou pensando também é que o Estado fica em casa o cliente todo. A gente compreende esse hábito. A gente sabe que nós fizemos muito isso. A questão toda é que o nosso povo não está acostumado com isso. Se for um país, há gente que gosta de abraçar, que gosta de beijar, que gosta de aberturação, que gosta de comer, né? A gente não faz falta para ele. Característica de país tropical, né? Caliente. A gente não faz falta para ele. Então, chega um determinado momento, a gente até me cumpre, que as pessoas querem sair para dar uma volta, para eles parecerem, para dar uma volta na crédito. Mas, nesse momento, a gente pede uma colação, é que não foi compreendendo. Porque esses esforços que vocês estão fazendo, que é um esforço de não buscar a urgência, é o mesmo que vocês vão aderir, caso. E esses esforços que vocês estão fazendo, que vocês vejam, eles, no futuro, eles vão pegar um ou outro. Então, vai ter uma contaminação do mercado. O problema não é só o vírus, não é porque o vírus é letal, para um determinado ponto de risco. O problema é a saúde ficar saturada, de um grande número de pessoas que possam ficar contaminadas e não ter como ajudar as pessoas. Uma saúde é debilitada. Exatamente. Uma saúde é debilitada. Nunca foi boa. E, por incrível que pareça, existem alguns maus que podem causar o vírus, né? Não que as vezes não que isso seja uma verdade absoluta. Mas, por exemplo, foi necessário que uma situação de conversa, de defesa, para que investimentos pesados, verdadeiros, para a experiência da saúde. Não apenas em Capitão, mas no país em si. Aqui não pode ser investimento no União Tânia, né, Eduardo? Exatamente. Não pode ser investimento, ah, não, é só temporário. Não pode ser cenográfico. Tem que ser uma coisa que existe. Tem que ter falado isso na televisão, tem que ter falado isso na televisão. E outra, o confortamento do brasileiro mudou. Mudou. Legenda por fator. Não pode ser investimento, mas não pode ser investimento. Não pode ser um negócio. Não pode ser investimento, não pode ser investimento. Mas não pode ser investimento. Na última, a sua. Uma coisa é o Lyric concepts. Uma coisa é um negócio que foi produzido pela Playhouse,усista Costa Maneu. Não pode ser Naturements, recognition. стол Maneu na televisão, não foi universal do rádio. Ah, dêem de também mais público, foi whatever. A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado.